Olá, o Senac Amazonas promove nos dias 25 e 26 de novembro a edição especial do Senac Digital Fashion Day que vai contar com a participação de Heloisa Artuso, idealizadora da Fashion Revolution Brasil além de oficinas e conversas sobre carreira e negócios do segmento da moda com representantes de instituições de fomento e gestão A programação é totalmente gratuita e vai ser transmitida pelas redes sociais do Senac O evento permite a emissão de certificados de participação para os inscritos É preciso fazer o cadastro na plataforma digital Olá, o Senac Digital Fashion Day 2020 deste ano está trazendo uma programação muito interessante para você Será no dia 25 e 26 de novembro de 14 às 17 Pelo Facebook do Senac Amazonas e pelo nosso Youtube Teremos na programação uma palestra sobre sustentabilidade e moda Além de oficina de customização de pet e tie-dye amazônico Teremos também muitos sorteios e brindes Faça sua inscrição pelo site do Senac www.am.senac.br Coloca aí na sua agenda Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas